E aí, ó, boa tarde, galera, boa tarde, boa tarde, turma, boa tarde, eu tinha almoçado Eu não falo nada, ligar essas câmeras aí pra gente ver vocês, vamos lá, saudades Boa tarde, Miguel, Caio, Osvaldo, boa tarde, boa tarde, Levi, Arthur, boa tarde, Nicolas, ó, geral aí Maria Pedro Sala, boa tarde, boa tarde Olha só, geral, hein, todo mundo aí, vamos esperar um pouquinho, né, já já vai chegar uma gente aí, aí a gente já começa, né, e aí, gente, tá calor por aí, gente? Tá um calor de matar o Jaquim Bragança Paulista, e aí? É, aqui também, tem um sol pra cada um aqui Ontem, né, que chovia e parava, boa tarde, Caleb e Eduardo, chovia e abriu o sol, chovia e para Vixe, o dia todo, aí hoje já amanheceu um calor, né? Aqui tá calor Aqui na terra da linguiça tá um calor danado O Gael, o Gael tá aí, boa tarde, Gael Oi, boa tarde Olha, Miguel, só em dupla, hein, só em dupla Hoje tá bombando Pessoal, libera essas câmeras, vamos lá Ô, Osvaldo aí, ó, cadê tu, Miguel? Maria, Pedro, Gustavo Andrade Aparece aí Galera, vamos lá, hein? Ó, boa tarde pra todo mundo Sejam bem-vindos a mais uma aula do Chico de Anete Boa tarde, Bragança, Santo André, Cubatão, João Pessoa Boa tarde pra todo mundo, hein? Hoje nós temos como objetivo, ó, deslocamento defensivo e bandeja Então, é os objetivos da aula de hoje, né? Deslocamento defensivo Pasquete, você defende o tempo todo E você faz bandeja a grande maioria do jogo Uma grande maioria das partes do jogo, né? Então, são fundamentos super importantes aí pra vocês E pra vocês terem ciência que são fundamentos que Todo momento você vai estar fazendo aí durante o jogo, né? Os materiais que a gente vai precisar aí, ó É uma bola de meia, um balde Duas garrafas, né? Uma sacola, uma cadeira ou banco Se você não tiver a garrafa, as duas garrafas Você pode usar duas sandálias aí pra demarcar o espaço aí Pra demarcar os locais que a gente vai utilizar Então, ó, o material, hein? Uma bola de meia, um balde, duas garrafas Uma sacola, uma cadeira e um banco Beleza? Uma cadeira ou banco, beleza? Tem que lembrar também de respeitar o seu corpo Respeitar o seu limite Se porventura aí você se sentir mal Para, descansa Depois tenta voltar pra aula Mas avisa pra gente, beleza? E é importante também no dia de hoje, ó Garrafinha de água, hein? Beleza? Antes de iniciar, ó Vou fazer um passe aí pro assistente virtual Pega esse passe aí, assistente Passe recebido, Thiago Pessoal, vamos tirar a nossa foto Todo mundo liberando a câmera Se posicionando aí direitinho pra tirar a foto De hoje, vamos lá Vamos lá, Osvaldo Maria, Pedro, Caleb Vamos lá, galerinha Aí, legal Vamos lá, pessoal Todo mundo posicionado Sorrisos no rosto Três Dois Um Aí, foto tirada Pode continuar a aula, Thiago Beleza Já vou fazer um passe direto lá pra Giane Pega o passe, Giane Peguei aqui, Thiago Turma, vamos nos aquecer agora? Independente Do clima que tá aí Ou aqui Vamos nos aquecer, tá bom? Porque faz muito É uma parte muito importante Do nosso treino de hoje, tá? Vamos ficar em pé Afasta as coisas aí do lado Tá certo? Tá certo E vamos começar Corridinha estacionária Tá certo? Vamos lá Lembra? Corridinha No lugarzinho Bora lá, então Vai Corrindo Uhul Uhul Vamos lá Correndo Correndo Vamos lá Aguenta firme, hein Bracinho movimentando Que é muito importante, tá? Vamos lá Ninguém tá cansado não, né? Vamos lá Aí Segura um pouquinho Para um pouquinho agora Né? Porque assim O aquecimento Ele tem que ser gradual, tá? Trinta por cento Quarenta por cento Até chegar no cem por cento Ok? Mais um pouquinho Vamos lá Corridinha Bora Bora Vamos lá O braço Movimentando o braço Vamos Coordenação Vamos lá Corrida Corrida Isso Tá bonito, turma Isso aí Muito bem Hoje vocês estão animados, hein? Nota dez Já agora de cara Parabéns Agora A gente vai fazer Outro exercício Como Sabe quando a gente Dá dois passinhos Para frente E dois passinhos Para trás Vamos lá Eu coloco a mão na cintura, tá? Eu faço assim, ó Coloco a mãozinha na cintura Eu faço aqui, ó O piso é boba, a gente tá pronto Um Dois Tá? Vamos fazer Vamos lá Isso Nossa, que legal Vamos lá Um Dois Vamos lá Um Dois Um Dois Um Dois Vamos lá, turma Isso Tá bonito Aí Agora Nessa mesma pegada Só que a gente vai fazer um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido Tá bom? Vamos lá Mãozinha na cintura Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Vamos lá Isso Ótimo Muito bom Muito bom Agora a gente vai fazer elevação de calcanhar Tá? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Tá aqui, ó Isso aqui Tá bom? Mãozinha aqui atrás Vamos lá Vamos lá Preparar Preparar Começou Vai Vamos lá Um Dois Um Dois Um Dois Aí Muito bem Vamos fazer mais uma série Tá bom? Tudo bem? Quem conseguir trazer mais o calcanhar Pode trazer mais pra trás Tá bom? Pra ajudar os glúteos Tá? Mas quem não conseguir Faz aonde der mesmo Não tem problema Vamos lá? Vai Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Aí Agora tem um que a gente vai fazer Eu vou até usar o meu apito aqui agora É A gente Lembra que o primeiro exercício foi corridinha, né? Então a gente vai simular corridinha E na hora que eu apitar Lembra do aviãozinho? Lembra? Tá adiantado Isso Tiago, pessoal Hoje tá demais Isso mesmo Vamos lá, então Corridinha Corridinha No som do apito Aviãozinho, hein? Segura o avião Segura o avião Não deixa o avião cair Não deixa Não deixa Aí Corridinha Corridinha Troca a perninha agora do avião, hein? Troca a perninha Isso Equilíbrio 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 Não deixa cair o avião Não deixa cair o avião Aí Mais uma vez Mais uma vez Vamos lá Corridinha Vamos 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 O avião Equilíbrio O avião Muito bom Vamos lá Mais uma Mais uma Corrindo Correndo 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 Equilíbrio Equilíbrio Não deixa cair Não deixa cair Balança Mas não cai Aí Boa turma Muito bem Bom Eu vou hidratar um pouquinho Tá? Espero que vocês também se hidratem Vamos lá Bebendo um pouquinho de água Que aqui hoje tá calor Muito bem Esse primeiro exercício que a gente vai fazer Peguem a bolinha De De meia Ou a bolinha de papel Tá? Ou até a própria bola de basquete O único problema é assim Vocês lembram da bandeja? A gente vai fazer a bandeja Que são as duas passadas Tá? Só que assim Eu vou usar essa parede aqui Porque é um exercício que Eu posso jogar Na parede Ou eu posso fazer a minha cesta Que eu sei aí que tem gente que tem cesta aí na casa Tá certo? Ou no balde Seria legal se o baldinho Tivesse em cima Se não tá em cima Não tem problema também Tá bom? Vamos aquecer já com a bandeja Tá certo? Então eu vou usar aqui Vou usar essa parede Como que é mesmo? São duas passadas Pra quem não lembra Eu faço direita Eu faço direita Esquerda E vou arremessar Só que o meu arremesso Eu não vou pegar de baixo E vou arremessar Não, eu já arremesso assim Ó Tá? Já sai de cima Tá bom? Ok? Vamos lá então Vamos fazer aqui É... Dez vezes direto Ok? Dez vezes Entrando com a perna direita Esquerda E sobe Entrando com a perna direita Esquerda E sobe Tá bom? Eu vou tá aqui já de frente Pra minha cesta Vamos começar então Preparados? Preparados? Deixa eu levantar minha tela aqui Vai! Direita e esquerda Uma Vamos lá Direita e esquerda Só Duas Direita e esquerda Só Três Vamos lá hein Direita e esquerda Sobe Quatro Vamos lá Direita e esquerda Ixi Direita e esquerda E sobe Cinco A minha já caiu já Direita e esquerda Seis Vamos lá Mais uma Direita e esquerda Sete Vamos lá Direita e esquerda Oito Mais uma Direita e esquerda Aí nove Falta uma Vamos lá Direita e esquerda Dez Dez Gente Só uma que eu falei Alguém aí deixou cair também? Direita e esquerda Sobe? Hã? Oi Tá me escutando? Oi Eu tô ouvindo Pode falar Ah não Eu falava que Desculpa pelo meu Tato que Eu tinha que reiniciar Meu computador aqui Tá bom Tá Tá Essas coisas E vai Bapinho Amiguinho Enjo derrubou O Gael derrubou Foi mesmo Acidentes acontecem Não tem o que fazer Não tem o que fazer Né Agora Eu achei Muito bem Agora vamos fazer De outra forma O nosso movimento Tá A nossa bandeja Agora a gente vai fazer Do lado esquerdo Geralmente o lado esquerdo É o meu lado fraco Eu falo O meu direito é ótimo O meu esquerdo Mais ou menos E o seu Tiago O seu esquerdo é bom? Razoável Razoável Então a gente tem que melhorar Por isso que a gente tá Treinando junto aqui hoje Tá Então ó Esquerda Esse aqui é o meu braço esquerdo E aí Eu tenho que entrar Com a minha perna Esquerda Direita E faço o arremesso Com o braço esquerdo Nossa Até o molde do arremesso Eu vi agora Nossa Enzo Isso mesmo Vamos lá então Preparar Preparar A gente começa junto E termina junto Peraí 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 Vamos lá Um Esquerda Direita E sobe Vamos lá Dois Esquerda Direita E sobe Três Esquerda Direita E sobe Quatro Vamos lá Cinco Vamos lá Seis Vamos lá Esquerda Direita Sobe Sete Falta três Vamos lá Dois Isso Oito Mais uma Nove Sobe Não esquece Esquerda Direita E sobe Aí Fizemos Isso mesmo Agora Eu vou fazer um passe Lá Para cubatão Para o professor Tiago Tiago É contigo Passe Recebi Chegou aqui o passe Galera Ó Seguinte Acabou de fazer aí A bandeja A forma certinha De finalizar Agora Agora A gente Vai Colocar Mais Duas Situações Para vocês Para que vocês Consigam Melhorar Ainda mais O desempenho De vocês Fora a bandeja Eu vou acrescentar Saída Cruzada Com Dribble Vou mostrar Para vocês O que é Saída Cruzada A saída Cruzada Depende Do pé De pivô Vocês Lembram O que é O pé De pivô Quem Lembra O que é O pé De pivô Vamos ver Vamos ver Quem Lembra Lembra Emzo Levi Arthur Miguel Isso aí Caio Lembra Caio O que é O pé De pivô Samuel Bianchi Nicolas Maria Vou mostrar Aqui Vocês vão Lembrar Rapidinho Seguinte Pé De pivô Você tem Que definir Se é o pé Esquerdo Se é o pé De direita Beleza Lembra Daquela História Do compasso Lá Do O que se fala Que a gente usa Para fazer Geometria Do compasso A agulha E o lápis Então Vamos imaginar Nosso pé De agulha Vai ser Meu pé De pivô Nesse momento Vai ser O pé Esquerdo Então O pé De pivô É a agulha Vai ficar Fixo Quanto O outro pé Ele pode Movimentar 360 graus Certo O que a gente Vai fazer Vai ser um Trabalhinho De saída Cruzada Vou precisar Agora Da cadeira Ou banquinha Vou deixar O banquinha Aqui O banquinha É o nosso Marcador Beleza Imagina Aqui é o banquinha Vou colocar Isso aqui Vai ficar mais fácil De fazer assim Pé esquerdo Meu pé De pivô Meu pé direito Eu posso Movimentar 360 graus Certo E aí O que eu vou fazer O pé direito Eu vou fazer Esse movimento Cruzado Então Isso aqui É uma saída Cruzada Já vai ser Cinco vezes Desse jeito Depois Cinco vezes Mudando o pé Beleza Vamos lá Segurando a bolinha De meio Toda vez que esse pé Vem pra frente Eu tenho que esconder A bolinha Aqui Eu escondo a bolinha Certo? Mais Vai Um Volta Vamos lá Dois Esconde a bolinha Aí Três Quatro Mais uma E cinco Aí Legal Agora mudou Vai ser o pé direito Aqui é o pé esquerdo Tá? Pé de pivô Para o direito Então o pé esquerdo Eu vou aumentar aqui Certo? Vamos lá Vai Um Exponde a bolinha Vai Dois Três Quatro E aí Mais uma Cinco Legal Certo Deu pra pegar, né? A movimentação do pé de pivô Agora Vamos acrescentar o pivô Mas ela não move de bandeja Tudo isso, ó Tô aqui Pé de pivô Vai ser o pé esquerdo Vou movimentar o pé direito No momento que eu Movimento aqui, ó Eu vou simular o drible E aí eu já entro Pé esquerdo Pé direito Bandeja Finalizando a mão esquerda, hein? Então eu vou mostrar aqui de novo Pé esquerdo Movimentei, ó Dribla E esquerda E esquerda Direita Finaliza aqui Vocês acabaram de finalizar aí Da forma que a professora Gêni falou Beleza? Vamos lá Prepara aí Cinco vezes desse lado, hein? Prepara Vai Movimentou a perna direita Simula o drible Esquerda Direita Um Gosta Tem que simular o drible, hein? Bora lá Mais um Movimenta a perna direita Simula o drible Esquerda Direita Finaliza Dois Bora lá Movimenta a perna direita Segundo o drible Três Esquerda Direita Finalizou Volta lá Fazer a quarta Saída cruzada Dribli Esquerda Direita Finalizou Quatro Fazer agora a última desse lado Movimenta a perna direita Driblou Esquerda Direita Finaliza Aê Show A gente fez agora Pro lado esquerdo, né? Usamos aí a perna Esquerda Agora vai mudar Agora a perna direita, hein? Beleza? Perna direita aí, hein? Vamos sair desse lado aqui, ó Pra esse Tá? Vai movimentar a perna esquerda, hein? Vai lá Movimentou a perna esquerda Simula o drible Direita Esquerda Finaliza Um Vamos lá de novo Segundo Movimenta Saída cruzada com a esquerda Dribla Esquerda Direita Finalizou Dois Volta lá Perna direita Movimenta a esquerda Direita Esquerda Três Três Vão pra quarta, hein? Movimenta a perna esquerda Direita Esquerda Finaliza Agora é a última desse lado, hein? Último, hein? Vamos lá Movimentou a perna Direita Esquerda Finaliza Aê Legal Ó A gente fez uma série aí Pra cada lado A gente vai fazer mais uma série Essa saída cruzada É muito importante aí Que ela No momento que você movimenta a perna Você tem que esconder a bola Proteger a bola Isso aí vai fazer com que O adversário tenha dificuldade De pegar a bola de vocês Beleza? Vamos aí pra fazer mais cinco vezes Pro lado esquerdo Depois pro lado direito Lembrando que o pé de pivô Pro lado esquerdo É a perna esquerda, hein? Vamos lá, hein? Prepara Vamos lá Rapidinho, hein? Esquerda e direita Um Vamos lá Isso aí já cruzaram Movimenta a perna direita Sim, Rodrigo Direita e esquerda Finaliza Dois Pé esquerdo Movimenta a perna direita Esquerda e direita Pão esquerdo Três Pé esquerdo Movimenta a perna direita Driba em esquerda e direita Finaliza Quatro Vamos embora Vamos embora Pé esquerdo Movimenta a perna direita Esquerda e direita Aê Show Muda a perna Já aproveita Agora a perna direita Já aproveita Preparou Lembra Vai mexer a perna esquerda agora, hein? Preparou Vai Direita e esquerda Um Prepara Segunda Segunda repetição Mexe a perna esquerda Simula o drible Direita e esquerda Saltou Aê Boa Vamos lá Perna direita Terceira Movimenta a perna esquerda Simulou Finalizou Boa Três 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 Bora Perna esquerda Movimentou Simula o drible Direita e esquerda Finalizou Quatro 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 Agora a última Movimenta Tudo soco A perna esquerda Se for o drible Finalizou Aê Show Show Agora, galera Ó Podem guardar a cadeira aí Pode beber um gole d'água Pode beber um gole d'água Certo? Concluímos aí a parte de saída cruzada Que ela é muito importante aí pra vocês aprenderem a proteger a bola Né? Pra poder também sair aí com uma vantagem sobre o seu marcador Né? No jogo de basquete Esse movimento ele é muito rápido Vou até mostrar aqui pra vocês Ó Vocês recebem a bola aqui, ó Recebem aqui, ó E já tem que sair rápido É rápido, ó Recebi, ó É muito rápido Né? A gente tá aprendendo devagar pra que vocês consigam Assimilar Mas no jogo ele é muito rápido Muito Você tem que ser rápido Você vai escolher um lado Vai proteger a bola, né? Vai proteger com essa saída cruzada E aí vai que vai Vai pra cesta Vai passar a bola Vai arremessar Deixa eu beber água aqui Passamos duas situações aí Pra vocês melhorarem aí Como a finalização, né? A proteção de bola e a finalização Agora A gente vai passar duas situações Pra vocês melhorarem Como defender, né? Agora a parte é de Deslocamento defensivo Então o primeiro exercício que vocês vão fazer É o seguinte Olha só Já vai deixar separado aí As duas garrafas Deixa elas separadas aí Né? Porque já a Giane Ela vai mostrar Que vocês vão usar Né? Vão fazer, ó Mas é só olhar ali Aquele no fundo aqui, ó Que vocês vão ver aí, ó Que uma Uma garrafa minha amarela Tá de um lado A outra tá do outro lado Só já deixar direitinho aí Beleza? A bolinha de meia Por enquanto Ela fica no chão E o exercício É o exercício de comando, tá? Que ela Que ela vai envolver aí A atenção de vocês, ó O que vocês vão fazer? Deixar a bolinha de meia no chão Vocês vão fazer o repique Toda vez que eu falar já Vocês tem que cair na posição de defesa Essa posição aqui, ó Então aqui, ó Já Repique Já Esse é o primeiro exercício Beleza? Vamos lá É uma atividade de comando, né? Que a atividade mais voltada Para a realidade do jogo Então tem que prestar atenção Posição de defesa É essa aqui, tá? Beleza? Preparou? Vamos lá Valeu, hein? Repique Já Repique Já Repique Já Repique Aí já Legal Então quatro vezes Legal Agora Toda vez que eu falar já Vocês vão ter que saltar Ó Salta Bate bola E cai na posição de defesa Então vai mudar agora Mudou a tarefa Beleza? Então faço o repique Né? Falei já, ó Salta E cai na posição de defesa Beleza aí? Tranquilo? Tranquilinho aí? Então vamos lá Prepara, hein? Repite Vai Já Repite Já Repite Já Tem que bater mal, hein? Repite Já Arreio Show de bola Respira aí Dá uma descansada Que agora vai dificultar um pouco mais a vida de vocês Beleza? Respira Respirou aí Respira um pouquinho Agora o que que vai mudar aqui na tarefa? Vocês vão fazer o repique Né? Vocês já vão estar com a bola aqui Com a bolinha de meia na mão Aqui, ó Bolinha de meia na mão Vai fazer o repique Lá Quando eu falar já Vocês vão jogar a bolinha de meia pro alto Vai pegar ela lá em cima E cair na posição de defesa E já vai fazer o arremesso Beleza? Tranquilo aí? Prepara aí? Vamos lá? Vamos lá Repite Já Arremesso Boa Já volta lá de novo Volta lá de novo Repite Vamos embora Repite Já Boa Isso aí, galera Isso aí, isso aí Vamos lá Vamos lá Repite Vai Já Já Aê Boa, boa Muito bom Galera, essa aí foi uma tarefa de comando Né? Essa tarefa aí A gente usa muito Pra trazer vocês pra realidade do jogo Né? Isso aí Auxilia muito aí É Vocês Na Na Como se fala Na realidade do jogo Né? Em si Beleza? Agora Eu faço um passe direto Pra Pro Jeane Jeane Pega o passe aí Peguei aqui, Tiago Vocês Separaram Uma bexiguinha Ou Saquinho de plástico aí? Sim ou não? Separaram ou não? Não? Tem aí? Pertinho ou não? Hã? Sem problema, então Vamos pegar aqui A nossa bolinha Sem problema Porque se tivesse A gente também já usaria Gente, ó Com a bolinha na mão A gente não fez o deslocamento? Não foi isso? O que que vai acontecer? A gente vai No som do meu apito Tamo aqui Vai no repique Toca E pega a bolinha Ok? Tudo bem? Isso A gente tá no meio Na hora que eu Repique Sobe Pega E pega aqui Dá pra fazer? Será que dá? Rapidinho? Dá, não dá? Então vamos lá, hein? Segura Segura aí, hein? Preparar Repique Repique Vamos lá Peguei aqui Uma Consegui Vamos lá Tô indo para o lado direito Tá certo? Vamos lá Preparar Repique Repique Consegui Consegui pegar O pessoal tá conseguindo também Que legal Vamos lá Ainda do lado direito Eu também Uhul Repite Preparar então Repique Repique Bola com o alto Consegui pegar aqui Vamos lá Repique 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 Preparar Bola com o alto Consegui Mais uma Mais uma Minha mão está Conseguiu aí? Conseguiu? Vamos lá Repique Repique Bola com o alto Consegui Consegui Muito bom Agora vamos para o lado esquerdo Quero ver como que está O lado esquerdo de vocês Tá certo? Respira Que agora a gente está aqui Mais para o cantinho Joga a bola para o alto Vai E pega Tá bom? Vamos a nossos reflexos Preparar Preparar A gente começa junto Termina junto Vai Ui Errei Errei Vamos lá De novo Vai Vai Dei Dei Vamos lá Repique 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 Opa Respira Mais uma vez Repique Repique Peguei aqui Vamos lá Mais uma vez Repique Peguei aqui Quem está com a bexiga aí? Alguém está com a bexiga Ou está fazendo com a bolinha? Quem está fazendo com a bolinha? Alguém está fazendo com a bolinha Ah, e quem está fazendo com a bexiga? A gente tem que continuar Ela demora mais para descer, né? Ela demora mais para descer É Agora O outro material Já desce mais rápido Então exige mais da gente, né? Mas está ótimo Eu vou pegar A bexiga agora Tá? Vou pegar a bexiga Então mais cinco de um lado E cinco do outro lado Tá bom? Vamos lá Preparar Vai Repique Repique Sobe bola Peguei De novo Repique Repique Vamos lá Repique Repique Opa Mais uma vez Repique Repique Opa Última Vamos lá Repique Repique Aí Muito bom Falta só mais uma Do lado esquerdo agora Tá? Vamos lá Repique Repique Vamos lá Repique Rapidinho Rapidinho Sossegue Mais uma Mais uma Repique Repique Vamos lá Repique Repique Sem parar Mais uma Mais uma Repique Repique Sem parar Aí Essa série foi puxadinha Quem fez sem fim? Essa série foi puxada Que tinha que pegar E vai E de novo Pegar Vai De novo Que isso daí Faz bem quadra Lógico Sem a bexiga Né? Mas vocês estão de parabéns Muito bom Muito bom E aí Agora, hein? Faça o passe Beleza Passe recebido Jane Agora Passe recebido Tiago Agora vocês, ó Vão beber água Se hidratem Vou passar Pro desafio Desafio De hoje Vai pegar Quero só ver Só ver Nós vamos fazer O desafio É Da bandeja Utilizando a tabela Só vale as cestas Que vocês fizerem De tabela Então, ou seja Qual que é a tabelinha De vocês? É jogar a bolinha Ela tem que bater Na parede Antes de entrar No balde Certo? Isso é a tabelinha Beleza? Então, ela tem que bater Na parede E aí, depois Cair no balde Então, joguei Fiz a bandeja Lá, direita e esquerda Tocou na parede Ela tem que cair Certo? Qual que é a primeira passada? Passada vai ser Direita e esquerda Finaliza com a mão direita Certo? Quantas cestas? Ó, vocês vão ter Cinco tentativas Para acertar três Beleza? Vamos lá Vamos ver quem consegue Pega a bolinha de meia Já posiciona Seu balde na parede Próximo da parede Já estou de frente Aqui para o meu balde Preparou Será que eles vão conseguir, Gênes? Será que vai? Eles vão, Tiago Eles são ótimos Tenho certeza Vamos ver Eu preciso de vizinha para eles Prepara aí Prepara aí Direita e esquerda Mão direita, hein? Vai Pusando a tabela Direita e esquerda Vai Tentativa número um Opa Sortei Vamos lá Tentativa Número dois Direita e esquerda Finalizou Vamos embora Tentativa número três Vai lá Tentativa número três Sortei Tentativa número quatro Bora lá Boa E agora Última tentativa Última tentativa No lado direito Bora Aê Show Galera Quem conseguiu converter, hein? Eu acertei cinco Usando a tabela E vocês? Eu quatro Boa Conseguiu, Miguel? Levi Acertou quantas? Coloca aí no chat Zero Zero, bro Show Zero Ai, tem que fazer de novo, Thiago Não teve gente que zerou Não pode isso Não pode Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Bora Vamos lá Vamos lá Ó Levi, Miguel Tem que jogar a bolinha Levi, Miguel Com um pouco de força Não pode colocar muita força na bolinha Senão ela vai bater E a bolinha vai embora, tá? Não vai assim Não vai entrar no balde, beleza? Vamos lá de novo De novo Vamos lá Prepara Prepara lá, hein? Vai devagar, hein? Vai lá Direita, esquerda Finaliza Um Vamos pra segunda Segunda agora Direita, esquerda Finalizou Dois Agora Direita, esquerda Finalizou Três Agora Quarta Apaga Direita, esquerda Finalizou Cinco Quatro, né? Agora vamos pra última Repara aí pra última Direita, esquerda Finalizou Cinco E aí? Quantas cestas vocês conseguiram? Melhorou o retrospecto de vocês? Ó, cai no chat Boa, cai Levi e Miguel Como que foi aí? Boa, Bianca Boa, Pedro e Maria Ó, ó Como melhorou Boa, parabéns aí Parabéns Show Show É isso aí Ó, agora O que a gente vai fazer, hein? Vamos fazer agora Esquerda Direita Miguel e Maria Vamos treinar Vamos aí Agora esquerda Direita Agora é com a mão esquerda Beleza? É um pouquinho mais difícil De cinco Tentativas A gente tem que acertar Duas Tá? De cinco A gente tem que acertar duas Prepara lá Preparou Vamos que vamos, hein? Esquerda e direita Vamos fazer Esquerda e direita Finalizou Um Tentativa número dois Esquerda e direita Finalizou Dois Terceira tentativa Esquerda e direita Finalizou Três Quatro tentativa Esquerda e direita Finalizou Para a última tentativa Esquerda e direita Finalizou Eita Esse aqui eu acertei Duas Quase Quase É mais difícil Esse é o lado Mais complicado Acertei três Boa, já E aí, galera E aí Quanto vocês acertaram Coloca aí no chat O proné que eu tinha Errado todas Na outra Eu fiz Eu fiz cinco Agora Ô louco Nossa Parabéns Ó o Bianchi Ó o Bianchi Amém Superação Superação Sempre superando É isso aí Agora, galera É o seguinte Ó Parabéns Para todo mundo Que cumpriu o desafio Aí Tá É o lado esquerdo Ele é mais difícil Vocês tem que treinar Um pouquinho mais Tá Mas vocês tem que treinar Põe na cabeça Quanto mais praticar Mais perto Ó o Gael Quanto a sexta você fez Ó o Enzo Quanto a sexta Melhorado pra caramba Show de bola Agora a gente vai Para a parte de volta Calma Vou passar aqui O alongamento Para vocês Tá Ó Vamos começar Fazendo alongamento Para o ombro Aqui, ó Bora lá Alonga aí Vamos lá Um Dois Três Bora, Levi Bora, Miguel Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mundo lado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí, legal Ó Agora Contação Aqui, ó Sustenta aqui Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mundo lado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Afasta a perna Vai lá embaixo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Lado direito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí Puxa a perna direita A mão direita Na perna direita Vibrou Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vibrou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Galerinha Concluímos aí mais uma aula né Lembrando que vocês fizeram deslocamento defensivo Bandeja Fizeram aquecimento com a Progeane Fizeram o trabalho da bandeja também Como finalizar ali A saída cruzada Com drible e bandeja As ações de defesa Tanto do comando Com a bolinha de meia E com a sacola A gente finalizou no desafio aí Tá Muito conteúdo pra vocês aí Viu Marabéns aí todo mundo Levi Miguel Caleb Eduardo Samuel Nosso churrasqueiro da turma Pedro Maria Enzo Gael Bianchi E o irmão Né Miguel Miguel e Maria Caio Luiz Osvaldo Nicolas Galera Parabéns Tem bastante gente aqui Show de bola Diane Quer falar alguma coisa aí Diane Ah eu quero sim Gente Aproveitem Cada exercício Que hoje Foi feito Amanhã Se vocês tiverem um tempinho Faça também Porque basquete é assim É algo diário Eu acredito que o Tiago Quando ele treina Ele vive repetindo Os mesmos exercícios Né isso Tiago Exatamente Exatamente A maioria dos exercícios Que a gente faz aqui Eu faço lá Só que a intensidade é diferente Mas é a maioria dos exercícios É isso aí É isso aí Parabéns meus amores Vocês estão demais Um beijo pra vocês Nota aí ó Ó o pessoal Tá esperto hoje Quem não colocou a nota Coloca aí Parabéns pra todo mundo Alguém tem alguma dúvida aí? Beleza Se não tem dúvida Tá todo mundo junto Todo mundo junto Não Obrigado Morou A gente se vê quinta-feira Né Churrasco lá na casa do Samuel E o Caleb tem que ir Pra ensinar essa dancinha aí Caleb Dantas Eduardo Eu tô vendo aqui Eu quero Que ensina essa dancinha aí Em breve as aulas vão voltar Viu Miguel Em breve Em breve Se tu quiser Professor Tiago Oi Hoje é até churrasco aqui em casa Mas cancelando Porque a carita é muito cara Tá cara Tá certo Tá muito caro Muito caro É tem que economizar Tem que economizar Beleza A gente se vê Beleza Falou Falou Tchau 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 Tchau